Forte abraço aí rapaziada, Belete e Orelha, Cidade Tiradentes, certo? Funk de São Paulo Prévia da música nova, pode aguardar novidade, tamo junto Falo que ama pra não perder oportunidade Fogo no teto e reservado, em qualquer baile Vem de semana, acabo com me deixar maluco Mas se for top de silicone, eu gasto tudo Mas a carne é prata, não nem aí pra nada Nós conta forte, que gasta na revoada Mas a carne é prata, não nem aí pra nada Nós conta forte, que gasta na revoada Fala que ama, mas não engano, ela dá o bote Não é amor, quero whisky e camarote Fala que ama, mas não engano, ela dá o bote Não é amor, quero whisky e camarote Não é amor, quero whisky e camarote Dou disponível pra solteira, então venha A fila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode sem pegar nem ficar preha Ficar não é casar, nosso bonde é só desenhar Noite caiu, hashtag partiu De nave na madruga marginal já tua mil Quem viu mentiu, quem não viu não tava lá Acesse o Google Maps, endereço e guardo já Coloca o nóis, também tem suas vantagens O luxo de verdade, elas pagam com xeré card Puxa, meu jeito, compartilhou minha pegada O seu segredo é, com sua boca usada Todos estão nevos, solteiras, então venha A fila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode sem pegar nem ficar preha Ficar não é casar, nosso bonde é só desenhar Nesse vídeo, tamo junto, até o fim Boom!